Música Antes disso, uma introdução para que você possa entender de forma bem didática. Olha só que interessante. É importante deixar claro que nós temos uma lei, uma lei de 91. Essa lei é a lei que trata da locação e ainda trata, hein? Porque muitas bobagens a gente escuta por aí, né? Ah, veio uma nova lei de locação e mudou. Não mudou nada. Uma nova lei surgiu em 2009 e essa lei alterou poucas coisas da lei antiga, mas na verdade a lei é a lei do inquilinato. Então, professor, eu vou trabalhar com locação e administração de bens, os meus próprios bens, que lei que eu preciso saber de cor, né? Não tem jeito, não tem como fugir. É a lei 8.245 de 91. Vou repetir, hein? 8.245 de 91. É a chamada lei, a tão famosa lei do inquilinato. Essa é a lei que trata do assunto, tá? Vai tratar do assunto de locação de bens imóveis, residenciais, ou seja, para moradia. Não residenciais, também chamada aí de locação comercial, empresarial, e por analogia até o shopping center, hein? E também a locação por temporada. Então essa lei também trata da locação por temporada. Vou repetir, essa lei trata de três espécies de locação de bens imóveis, não bens móveis, bens imóveis. Imóvel residencial, para residir, para morar, não residencial, ou seja, locação empresarial, comercial, por analogia o shopping center, e também a locação por temporada. Professor, só existe essa lei para tratar de locação. Não, em 2009 chegou uma lei nova, né? A lei 12.112 de 2009, essa lei também é uma lei que trata de locação, veio alterar poucas coisas na lei antiga, não substituiu, tem gente que fala que substituiu, não, não aconteceu isso não. É mais uma lei que nós temos, e que realmente alterou poucas coisas, foram alguns pontos realmente, algo pontual realmente. Então, cuidado, nós temos duas leis para tratar do assunto, a 8.245 de 91, e também a lei 12.112 de 2009. Professor, estudando essas duas leis, acabou, né? Eu já sei tudo sobre locação, não é verdade. Ainda aparece sim, aparece o Estatuto da Terra, que vai tratar da locação de imóveis rústicos e rurais, é isso mesmo, imóveis rústicos e rurais eu vou usufruir do Estatuto da Terra. Então, quando você aluga um rancho, uma chaca, um sítio, é realmente o Estatuto da Terra que você vai usar. E quando eu falo também da locação do Código Civil, ah, professor, o Código Civil também trata locação? Também trata locação, hein? O Código Civil aparece aí para legislar sobre locação em diversas situações. A primeira que eu quero deixar bem claro aqui, bens móveis. Então, quando você faz um contrato de locação de bens móveis, seja um carro, seja aí talvez, né, cadeira, mesas, uma relação contratual é o Código Civil que vai tratar. Tá bom? Fique atento em relação a isso. Não vamos esquecer que aparece o Código Defesa do Consumidor quando existe uma relação de consumo também em face da prestação de serviço de locação. Então, toma cuidado aí que aparece também. Olha só que interessante. O Código Civil também trata de locação de bens imóveis. Quais, professor? Hotel, motel, a parte hotel, espaço publicitário. É isso mesmo, espaço publicitário, aquele que você passa, né, e vê o outdoor. Aquela locação também é um contrato de locação, locação de espaço, imóvel. Porém, a lei que vai tratar é a lei do nosso Código Civil, tá? Então, fique atento em relação a isso. Não podemos esquecer, para esgotar o assunto, e aí sim uma introdução com qualidade, também é importante a gente deixar claro aqui que, quando a gente fala de locação, a vaga de garagem autônoma, vaga de garagem autônoma, também é tratada pelo Código Civil. Quando eu falo vaga de garagem autônoma, você já sabe. A autônoma é individualizada. Ou seja, nós temos um apartamento com a vaga de garagem, porém matrículas separadas, matrículas diferentes. Não são matrículas conexas, na mesma matrícula. Nós sabemos que no Brasil, nós temos muitos apartamentos com a vaga de garagem incluída na mesma matrícula. É a mesma matrícula para as duas, né, para a vaga de garagem e para o apartamento. Mas nós sabemos também que existe também essa vaga de garagem de forma separada, ou seja, ela tem a documentação separada. Qual que é melhor? Depende, né, depende de cada estado, cada região. O Brasil é muito grande, mas o fato é que quando ela é separada, ela é interessante porque pode ser objeto de penhora, dar a vaga de garagem garantia, tem um valor comercial, sempre respeitando a convenção, né, se pode vender para terceiros ou não. Terceiros que eu falo, fora os condôminos, né, terceiros estranhos ao condômino. Então, quem vai regulamentar isso é realmente a convenção do condomínio, o regimento interno do condomínio. Quando eu falo de responsabilidade do fiador, tem gente que até hoje, corretor, advogado, hein, tá cheio. Não sabe a diferença escritura pública e hipótese, ou registro e escritura pública, e também não sabe a diferença da garantia de calção e fiador. É isso mesmo. Tem gente que confunde garantia calção com fiador, acho que é a mesma coisa. Cuidado, hein, o contrato que tem dupla garantia, ele pode ser nulo de pleno direito, o contrato inteiro, ou ainda a nulidade da garantia. Então, cuidado. Contrato mal feito, de locação, você vai pagar muito caro por isso, hein. Você que eu falo, corretor, você que administra os seus próprios bens, por isso é importante sempre que você tenha a orientação de um profissional especializado na área. Olha só que interessante. Quando nós falamos de fiador, fiador, segundo a Lei 8.245 de 91, é uma garantia. Para explicar melhor isso, vamos tratar do assunto aqui de forma completa. A Lei 8.245, ela traz a possibilidade de três garantias. E preste atenção, não invente moda, são três garantias. Existe a garantia do fiador, existe a garantia da calção, e existe a garantia do seguro. Professor, não, peraí, professor. Tem capitalização, tem mais garantia? Não. Nós temos três garantias. A lei, a legislação e a jurisprudência e a doutrina defendem aí três classificações. Você pode fazer um contrato de locação com uma garantia dessas três. Com uma garantia dessas três. Vou repetir, hein. Fiador, calção e seguro. Calção é uma garantia vinculada ao bem. E aí, professor, a gente também tem a nossa vida própria. Tive a oportunidade de alugar uma residência, uma certa oportunidade, e a corretora falou, não, mas como assim, o senhor quer dar uma casa em garantia? Isso é fiador. Não. Quando eu dou uma casa minha em garantia, eu estou fazendo, na verdade, uma calção. Então preste atenção aqui, vamos fazer uma advocacia melhor, né? Vamos fazer transações imobiliárias com mais qualidade. A calção é um bem em garantia. Pode ser seu ou pode ser de terceiro. Professores, então você está querendo dizer que o inquilino pode dar um bem dele em garantia? Claro. Calção é isso. Calção, a primeira garantia que nós estamos falando, é um bem em garantia. É um bem em garantia. Pode ser de terceiros e pode ser seu. Se você tem uma casa, uma casa e você quer dar essa casa em garantia. Não vejo como uma garantia fraca. Pelo contrário, uma baita de uma garantia. É melhor uma casa como garantia do que um dinheiro em garantia. Três meses de depósito. Então fique atento. A calção pode ser prestada por você mesmo, se você tem um bem, ou um imóvel de terceiro. Para um contrato de locação, professor, deixa mais didático. Olha só, eu quero alugar uma casa. Eu tenho um imóvel. Eu quero alugar a casa, você é o locador, eu vou dar essa casa, essa minha casa em garantia. Qual é a espécie de garantia que eu estou usando? Calção. Calção. Com qual bem de terceiro? Não, com o meu. O que eu vou fazer para proteger o negócio? Eu vou pegar o contrato de locação, a nossa locação, você é o locador, eu sou o inquilino. Vou pegar esse contrato de locação, vou levar no cartório de imóveis, lá da minha casa, e vou fazer o que? Averbação. Por quê? Porque se você não faz a averbação do contrato de locação, não exige a averbação do contrato de locação da minha casa, o que acontece? Eu posso vender. Eu assino o contrato, amanhã eu vendo para outra pessoa. Para evitar isso, eu preciso averbar. Isso é importante, hein? A calção não fala bobagem, não dá, meu Deus do céu. Hoje em dia tem muita gente se metendo no direito imobiliário, né? E falando cada uma que até assusta, hein? Não, isso não existe, essa garantia. Como não existe? Não tem garantia melhor. É a calção que você dá o seu bem em garantia. Calção pode ser o seu bem em garantia, não esqueça de fazer a averbação, na matrícula do imóvel, dado em garantia. E também pode ser bem de terceiro. Ou seja, vamos dizer que eu não tenho essa casa, mas eu tenho uma pessoa que tem uma casa, e ela quer dar essa casa em garantia. Continua sendo calção. Falo com muita propriedade aqui, porque a gente tem que parar com isso. Cada boato, cada coisa que a gente escuta é absurdo, hein? Tem gente que acha que se o outro entregou uma casa em garantia, é fiador. Não é. Continua sendo calção. A calção pode ser dada no bem seu, um imóvel seu, um imóvel de terceiro, continua sendo calção, ou ainda bens móveis. Um piano, uma moto, um carro, um violão. A pessoa no violão, claro, nós sabemos que tem pianos, violão, que vale muito o dinheiro. Já aconteceu de eu fazer um contrato de locação, onde foi dado em garantia o piano. Esse piano tinha um valor aproximado de 45 mil reais. É uma calção também. Então, pra classificar de forma correta e adequada e didática, hein? Calção, professor, o que é calção? Bem, bem em garantia. Que tipo de bem? Pode ser bens móveis ou bens imóveis. De terceiros ou do próprio inquilino. Então fique atento, isso é calção. Vou abrir mais, hein? A calção pode ser dada também em dinheiro. E aí pode ser dado aí normalmente três meses de aluguel, tá? Eu vou depositar um aluguel, tudo bem, dois, três, até três, tudo bem. Eu aí, vai de combinar, vai de pactuar. Calção pode ser em pecúnia, dinheiro também. Então, entendendo bem a calção, fica mais fácil de entender o fiador. Diferente da calção, onde na calção é garantia, lembre você, hein? Três garantias existem. Calção, fiador e seguro. Essas três garantias são as formas e únicas formas de garantir um contrato de locação. Quando eu falo de garantia, a primeira você já sabe. Calção, não faça confusão, hein? Bem imóvel, bem imóvel. Dado em garantia, meu ou de terceiro? Continua sendo calção. A segunda espécie, que é o fiador, diferente da calção, que é um bem dado em garantia, o fiador é a garantia. Como assim, professor? Olha que interessante. Muito corretor, muito advogado, mal preparado, faz um contrato de locação. E aí menciona lá, dá a garantia. O fiador dá em garantia o imóvel situado na rua Araújo Gondim, 278. Professor, e esse contrato? É nulo. O contrato inteiro ou a cláusula contratual? Se tiver uma discussão judicial, eu vou conseguir livrar o fiador e pagar qualquer coisa. Porque existe a dupla garantia. Não pode, hein? Se eu dou um imóvel em garantia, isso chama calção. Porque se existe uma garantia com fiador ou fiadores, não pode aparecer imóvel nenhum. Claro, a imobiliária, o corretor, o advogado, vai pesquisar para ver se o fiador tem bens no seu nome. Talvez, vai até exigir uma certidão para ver se tem realmente uma certidão de propriedade, mas não pode mencionar isso no contrato. Toda vez que menciona isso no contrato, esse contrato está mal feito, a tal ponto que pode ser decretada a nulidade dele, total ou parcial, ou seja, da cláusula contratual. Porque ele tem duas garantias. E não pode. A lei é muito clara. É uma garantia só. Ou eu uso uma garantia ou não uso nenhuma. Não tem esse negócio, igual uma cliente portuguesa que falava para mim, ah, doutor Júlio, gostaria de três garantias para ficar bem garantidinho. Não tem nada de bem garantidinho não, hein? Garantia é uma só. Não tem nada de bem garantidinho. É uma só. Eu vou escolher uma das três e vou usar uma só. Então cuidado. Fiador é garantia pessoal. Quando eu falo de garantia de calção, é real. É um imóvel, é um bem, né? Ou seja, estou dando um bem em garantia. Não posso confundir. O fiador, quando você usa o fiador, ele é a garantia. O CPF dele é a garantia. O CNPJ dele é a garantia se ele tem uma empresa no nome. Ou seja, se o inquilino não pagar, quem paga o fiador. E aí sim, de forma subsidiária, né? Se o fiador, na verdade, for cobrado, tem que ser de forma subsidiária. Cobrou primeiro o inquilino ou os inquilinos, eles não pagaram, aí sim eu vou cobrar o fiador e ele tem que pagar. E talvez ele perca até a casa, a gente vai entrar nesse ponto já já. Então cuidado, tá? Não pode mais fazer confusão. Quem assiste questão de direito é diferente. Não vai fazer confusão com algo tão simples que muita gente faz e é tão feio, né? Olha só, a terceira garantia é a garantia chamada seguro. Quando eu falo de seguro, é importante você saber que é gênero de várias espécies. Seguro é um produto bancário, ou seja, a instituição financeira cria produtos. Quanto mais produtos, mais chance de vender. Hoje, com todas as mutações que nós tivemos no mercado imobiliário, nós temos diversas espécies de seguro. Tem seguro, propriamente dito, já a espécie mais antiga, mais conhecida. Tem a capitalização, que não deixa de ser seguro, hein? Além da capitalização, tem a capitalização vinculada ao seu time de futebol, Flamengo ou Corinthians, eu acho um absurdo, mas tem. Tem bancos que vendem esse tipo de serviço. Tem o seguro, que além do seguro tem a prestação de serviço, de arrumar chuveiro, eletricista, pedreiro, para pequenos reparos. Então tem uma porrada, cada banco vende o seu produto de forma diferente, demonstrando uma qualidade diferente. Mas fato é que a classificação é seguro. Toda vez que tem uma instituição financeira no meio, uma seguradora no meio, é seguro. Professor, o seguro é um bom negócio? O seguro é um bom negócio. Mas para quem? Para o locador. Porque o locador, quando consegue alugar, né, através da garantia de seguro, se o inquilino não pagar, ele vai receber o aluguel. Em algumas seguradoras não é tão simples assim, hein. Nós temos várias ações, já tivemos a oportunidade de advogar em vários casos, onde o seguro não pagou, é uma realidade. Então, claro, tem que analisar o caso concreto. Mas para o locador é a melhor da situação. Pergunta a você que está nos assistindo, para o inquilino, é uma boa situação? E eu vou trazer a resposta, não é. Não é uma boa situação porque é muito oneroso. Tem um lado bom, ele não vai depender de ninguém. Não está dando o bem dele em garantia, não está dando o bem de terceiro em garantia, mas o lado ruim, que é um dinheiro que vai e não volta. Nós temos a capitalização, que é um produto novo, volta à parte, nunca volta tudo. Mas o seguro, propriamente dito, é um aluguel e meio por ano. Algumas seguradoras, como dois, já havia algumas três. Então, o seguro é um dinheiro que vai e não volta mais. Além do valor de aluguel, IPTU, condomínio, você vai ter que pagar o seguro todo ano, porque a renovação da pólice é anual. Então, muitas vezes, ele é oneroso. Professor, o que acontece? Isso desestimula o inquilino de alugar. Então, o seguro é algo interessante, mas pelo valor dele, muitas vezes, fica inviável. Então, o corretor, a imobiliária, o advogado que trabalha só com o seguro, vai ter uma dificuldade, sim, de encontrar esse inquilino. Muitas vezes, não vai conseguir alugar. Ah, professor, mas o locador, ele exige o seguro. Mas aí, locação é um tema que merece ser estudado com profundidade. É muito mal estudado, muitos boatos absurdos. A verdade é uma só. Quando a gente fala de seguro, se eu faço um contrato de locação sem garantia, processualmente falando, é mais vantajosa do que fazer um contrato de locação com garantia. Como assim, professor? Eu não entendi. Vou explicar pra você. Olha só, presta atenção aqui. Nós temos o contrato de locação. Você já sabe muito bem que nós temos três garantias. Eu vou escolher ou a calção, ou o fiador, ou o seguro. E vou usar uma garantia só. Não tem nada de usar duas ou três garantias. Não existe contrato bem garantidinho. Isso não existe. Esse contrato bem garantidinho é nulo. Você vai ter problema. E depois pra receber. Na verdade é, sou locador. Porque não pode. É abusivo. Professor, eu posso fazer um contrato sem garantia? Não quero usar nenhuma. Posso? Pode. Eu devo? Eu oriento fazer. Por quê? Como advogado especialista em direito imobiliário, o que eu vejo? Que você, quando faz um contrato de locação sem garantia, é mais fácil de você conseguir a recuperação do imóvel. Em uma ação de despejo, cumulada com falta de pagamento, a cobrança por falta de pagamento, fica mais fácil de você tirar o inquilino mal pagador do que um contrato que tenha garantia. Porque a garantia do contrato, quando existe essa garantia, você precisa esgotar. Normalmente você não consegue ganhar a tutela provisória para tirar com efeito liminar o inquilino mal pagador. Então o que a gente vê na prática, na jurisprudência, o contrato de locação sem garantia, realmente ele é muito mais eficaz, processualmente falando, para tirar o mal pagador do que o contrato com garantia. Então, vou ser muito sincero aqui de forma prática. A garantia no contrato de locação, muitas vezes ela é ilusória, tá? Então cuidado com isso, hein? Ah, professor, não faço contato sem garantia, tenho medo. Não, não tenha medo, porque é a verdade de uma só. O problema não está na garantia, o problema está sim nos atos iniciais. Para fazer uma boa locação, você deve investigar quem é o inquilino, assim como o inquilino deve investigar quem é o locador. Será que ele é proprietário mesmo? O inquilino deve ser investigado pelo locador, ou pela administradora, pela imobiliária, pelo advogado, para ver se ele é um bom pagador. E como que eu investigo isso, professor? Através das certidões de distribuição cíveis e criminais, para ver se não é um criminoso que vai alugar, para ver se não é um mau pagador cheio de ações, extraordinário. É isso que vai ajudar num contrato de locação, ser um contrato de locação perfeito, um contrato de locação positivo, que não tenha dor de cabeça. Mas não é a garantia, a garantia não vai mudar nada. Quando o sujeito é bom pagador, sem garantia ele vai pagar do mesmo jeito. Quando é mau pagador, com ou sem garantia ele não vai pagar. Se a situação financeira dele mudar, não vai pagar com ou sem garantia. Então cuidado, tá? Isso é um boato muito absurdo. Hoje nós quebramos aqui dois boatos absurdos, hein? Primeiro da calção. A calção é um bem de terceiro. Não, a calção pode ser um bem de terceiro ou um bem seu. Se o meu cliente, ele tem uma casa, é muito melhor que ele dê a casa dele como garantia, isso chama calção, do que arrumar fiador, é mais garantia, né? Então cuidado com isso, tá? E aí vem, nós vamos tratar agora do fiador. Professor, então tem três garantias, eu posso usufruir de uma das três, ou nenhuma garantia. É isso, é isso. Você pode fazer um contrato de locação sem garantia, ou pode fazer um contrato de locação com uma garantia de três. Fique atento em relação a isso. Quando nós falamos do fiador, cuidado, o fiador é a garantia pessoal, é o CPF, é o CNPJ que é a garantia. Então esquece, não tem nada a ver com o imóvel. Quando o corretor, o advogado, infelizmente por falta de estudo, né, menciona o imóvel dentro do contrato, ele estragou o contrato, hein? Tá estragado. Por que tá estragado? Esse contrato pode ser nulo, o contrato inteiro ou a cláusula contratual. Porque existe uma abusividade. A lei é muito clara, é uma garantia só. Eu não posso fazer contrato de locação com três, cinco, e inventar garantia. Não existe contrato bem garantidinho. Conversamos sobre isso. Cuidado. O fiador, a responsabilidade dele, em regra, é subsidiária. Eu consigo cobrar o inquilino, se o inquilino não pagar, ou os inquilinos, no plural, eu vou cobrar o fiador ou os fiadores. Então, de forma sempre subsidiária. Mas essa responsabilidade pode ser alterada, hein? Pode, professor? Pode. Explica pra mim. Explico. Olha só. Quando nós falamos da responsabilidade do fiador, o fiador ainda pode assinar um contrato de locação, onde tem uma cláusula prevendo o que é a alteração dessa responsabilidade. Professor, fala pra mim. E tem gente que assina isso? Tem. Você sabe que tem. O fiador, normalmente, é uma relação de afetividade, né? Se eu sou seu fiador, você é meu filho, meu parente, meu irmão, meu primo, meu amigo. Então é uma relação pra te ajudar. E eu assino qualquer coisa. Você falou, você quer a garantia, eu vou te ajudar. É uma relação de afetividade. Nós sabemos que muita gente se dá mal nisso, né? Depois o filho não paga, depois o pai não paga, depois o irmão não paga. É uma realidade. E não porque não queira, mas a situação financeira obrigou. E aí é aquele negócio, né? Ele vai cobrar o inquilino, se o inquilino não tem bens, pra assumir a dívida, pra esgotar a dívida, vai parar no fiador. E aí o que eu quero trazer pra vocês de diferente, que o fiador pode perder a casa, hein? Perde, professor? Pode. Pode e provavelmente vai perder. Ou o fiador arruma o dinheiro pra pagar, né? Pra pagar a dívida, ou ele pode perder a casa. Por quê, professor? Porque a verdade é uma só. A responsabilidade do fiador, ela é subsidiária, pode ser alterada, pode ser solidária, se ele assinar um contrato com uma cláusula dizendo que alterou essa responsabilidade, e normalmente ele assina sem ver, aí assina uma cláusula dessa, piora a situação dele. Mas fato é, que o fiador não dá pra alegar em sede de defesa, na contestação, nas respostas do réu, olha, eu sou fiador, eu só tenho um imóvel, bem de família, ninguém pode tirar tira assim. Não existe bem de família para fiador e para calcionista. Por quê? Porque você autorizou. Você sabia que você tinha uma casa só? Como que você pega e vira fiador, a garantia de um contrato? Você vai perder a casa. Se você não arrumar dinheiro, depositar em juízo, pagar a dívida, você vai perder a casa. Cuidado, tá? Então, ser fiador, precisa tomar muito cuidado, precisa analisar muito bem o caso concreto para ver se vale a pena. É um risco, sempre. Olha só, vamos lá. Professor, qual foi a alteração mais recente em relação à lei do inquilinato? Nós temos a lei 8.245 e a lei 12.112. A alteração mais recente, que o fiador, no passado, ficava preso no contrato de locação de forma adeterna. Ou seja, ficava lá. Se eu era fiador, eu não poderia sair, a não ser com a rescisão do contrato. Aí sim, judicialmente, distrato, tudo bem. Mas, em regra, eu não conseguia sair com facilidade. Hoje eu posso. Se eu sou fiador e eu vejo que o inquilino, amigo meu, irmão meu, primo meu, não está pagando aluguel, eu posso levantar a mão e falar, chega, vou fugir dessa bucha, hein? Como, professor? Vou notificar o inquilino, vou notificar o locador, né, proprietário. Se tiver administrador no meio, corretor, advogado, vou notificar também. A partir do momento que volta o último AR dos envolvidos, eu vou contar o prazo de 120 dias. Ou seja, eu posso sair agora, mas eu fico responsável 120 dias pelo contrato, hein? Como assim, professor? Se eu manifestar o interesse de sair, eu posso, mas eu vou ficar responsável pelo contrato 120 dias, tá? E aí o inquilino tem 30 dias para arrumar uma outra garantia, um outro fiador. Mas aí, pelo menos eu já consegui sair. Professor, mas eu vou ficar responsável 120 dias? Isso é ruim. Já foi pior. Porque é melhor você ficar responsável 120 dias, mais três meses de débito do contrato de locação, o inquilino não paga, faz três meses, e aí você soma 120 dias, mais três meses. Ou seja, você estancou a dívida. É melhor você estancar a dívida do que talvez essa dívida aumentar, aumentar juros de correção. Então, se você vê que o inquilino não está pagando aluguel, uma saída, né, pronta, rápida, eficaz, tem que ser com celeridade, é você notificar as partes, a R, aviso de recebimento, ouvir a cartória e falar, estou saindo. Estou saindo por quê? Por motivos pessoais. Você é responsável pelo contrato. 120 dias, mas pelo menos você estancou a dívida. Você vai somar o que o inquilino está a dever, mais os 120 dias, e aí talvez você vai conseguir pagar isso. faz um depósito de juízo, faz um acordo direto com o locador ou quem o represente, mas o fato é que você consegue estancar a dívida, tá bom? Então, é um assunto interessante, hein? Então, falamos bem de locação para você com muito carinho. Olha só, viu, Tube, o que é benefício de ordem? Olha que interessante. O benefício de ordem acontece em diversas situações, hein? Quando a dívida é de caráter alimentar, quando existe uma ação de falência, né, que está decretando a falência de uma empresa, existe uma ordem, uma ordem de privilégios. Professor, como assim, professor? Eu devo para todo mundo, mas existe uma ordem para quem eu devo pagar primeiro. E aí é interessante, se eu tenho um contrato muito bem feito, eu consigo usufruir dessa ordem. Isso numa execução de uma cobrança faz toda a diferença. Então, muito boa a pergunta. Professor, como que eu consigo atingir essa ordem? Ou pela legislação, ou contratualmente também. IPTU é devido pelo locador ou locatário? Cuidado, hein? O IPTU, ele é devido em regra para o locador, mas se foi pactuado no contrato, se foi acordado no contrato que o inquilino vai pagar, o locatário vai pagar, aí a responsabilidade é do inquilino, tá bom? Em qual situação o contrato sem garantia funciona para despejo? Em caso de sinistro do imóvel, como fica arrumar o imóvel alugado? Olha que interessante, quando a gente fala de sinistro do imóvel, vai depender aí o que aconteceu. Então, sabemos que tem caso fortuito e força maior. No caso fortuito e força maior, o imóvel pegou fogo porque caiu um raio, aí na verdade o contrato ninguém vai ter prejuízo. Na verdade o inquilino vai ficar com prejuízo dos seus bens, mas o locador não vai ter que pagar multa, algo desse gênero. Fato é que quando a gente fala de locação sem garantia, processualmente falando, é muito melhor, hein? Porque a chance de você conseguir tirar o mal pagador é muito maior do que um contrato que tem a garantia, que tem que esgotar a garantia. Então, é difícil explicar isso e entender isso, mas deixo bem claro para você aqui que o imóvel locado sem garantia, processualmente falando, essa ação corre mais rápido, de forma mais rápida, mais séria do que a ação com o objetivo de tirar o inquilino mal pagador através de uma ação de despejo onde ele fez o pagamento da garantia. Um abraço a todos, boa semana, felicidade e até quarta-feira que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri